Tsunamis, terremotos, tornados. O mundo conhece muitos tipos de calamidade. Rio de Janeiro, um lugar abençoado, sem terremotos, sem tornados, que nunca foi atingido por um tsunami. Mas que grande calamidade aconteceu aqui? Dez anos de PMDB. Eles tentam nos convencer de que a culpa é do petróleo, da crise nacional. Como se não tivessem nada com isso. Será? O PMDB quebrou o Estado. Desde 2007, o endividamento passou de 50 bilhões para 107 bilhões de reais. Mesmo com o governo falido, eles pagaram a conta de luz da Supervia, deram isenções fiscais de 138 bilhões para grandes empresas, colocaram as Olimpíadas na mão das empreiteiras da Lava Jato e fizeram a festa. A conta chegou. E sabe quem vai pagar? Você. E os brasileiros pagaram essa conta. O PMDB cortou o salário dos aposentados, deixou de pagar os servidores públicos, retirou à força milhares de pessoas de suas casas e cancelou programas sociais. Ou seja, pegaram o nosso dinheiro para cobrir o rombo criado por eles. Depois de 10 anos, a calamidade no Rio tem nome. PMDB. Entendeu?